Oi, pessoal, bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barsanti e hoje o tema é liderança. Nosso convidado do dia é o Rafael Pinho, cofundador e sócio da Prepara Todos, engenheiro da PUC-Rio com MBA Executivo Internacional pela FIA, da USP, e ele tem mais de 10 anos de experiência em áreas de finanças, produtos e marketing de grandes empresas como a Shell, Unibanco e Itaú. Desde 2011, atuando como empreendedor em novas soluções de tecnologia e metodologia para educação corporativa e tradicional. Oi, Rafa, tudo bem? É muito bom estar com você aqui hoje. Acho que nada como ter um CEO, o nosso CEO, para falar de liderança, o nosso líder, para trazer aí o tema do podcast do dia. Bem-vindo. Oba, tudo bem, Ceci? Não, vai ser um prazer. Aliás, liderança é um assunto muito bacana de trazer alguns pontos de discussão aqui para ajudar todo mundo a refletir sobre o assunto. Maravilha. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Primeira delas, a liderança é algo nato? A gente nasce com isso? Eu nasci líder, pronto, estou pronta. Eu acho que tem aquela história, né? O cara que tem um talento, jogador de futebol, nasce jogador de futebol. Então, assim, acho que tem as duas situações, né? Eu acho que existe uma questão da pessoa ter uma liderança por conta da personalidade, do perfil dela, etc. Claro que isso ajuda demais e você potencializar os talentos que essa pessoa tem ajuda nesse processo de liderar. Então, eu separaria dois perfis aí, né? Então, esse perfil de pessoas que já têm uma forma de comportamento, um perfil que, naturalmente, ela tem um perfil de liderança, então... Ah, nasce líder? Na verdade, ninguém nasce líder, né? Todo mundo vai entendendo como funciona essa liderança. Mesmo porque vai ter situações onde você vai ter que... Tem outra pessoa que também tem uma certa liderança e você vai ter que conviver com isso e entender como isso vai funcionar, que é um ponto que ajuda demais a refletir e ver onde é que você pode melhorar na sua liderança. Então, pra mim, tem dois pontos. O cara que... A pessoa que tem essa questão mais de dentro dela, que ela tem um perfil de liderar, né? De assumir a frente de algumas coisas e você consegue ver isso até na escola, né? Você tem crianças e adolescentes que já têm um destaque com relação às demais com o assunto de liderar. Mas a liderança é uma construção também. Então, não necessariamente você não ter perfil ou esse, entre aspas, né? O pessoal adora falar dom, significa que você não vai ser um excelente líder, né? Então, liderança é um processo de construção. É um processo que mistura estudar, né? Ou seja, você fazer um processo de desenvolvimento com programas direcionados pra isso, que isso é muito importante. E mais do que isso, é a prática da liderança. Porque não adianta você ser também muito teórico e você não ter aquela vivência e experiência de você liderar. Então, acho que tem os dois perfis. Eu acho que você pode, sim, ter uma qualidade que se destaca pra questão de liderança, né? Um perfil, uma competência intrínseca aí da sua personalidade. Mas, por outro lado, você tem a pessoa que não tem, de certa forma, isso intrínseco, mas consegue construir, né? E você pode ter pessoas que não têm isso de forma intrínseca e que vai ser um baita líder, inclusive até melhor do que esse líder que já tem essa qualidade dentro dela. Então, isso é muito relativo. Então, nasce, pode nascer por conta de perfil, da personalidade, da pessoa. Mas isso não quer dizer que liderança vai muito mais do que você ser o destaque, você tomar frente. E que eu acho que é um ponto que, quando a gente fala de liderança corporativa, tem outros prismas que são extremamente importantes do que só isso. Então, pode nascer como um líder? Pode, claro que pode, né? Mas isso não garante uma boa liderança. Por outro lado, você consegue se formar líder, né? E você consegue se formar líder e ser um grande líder. Então, na minha visão, tem essas duas coisas aí, tá? Perfeito. Então, o negócio realmente é colocar em prática, né? Você aplicar ali no dia a dia e testar, experimentar. E tá jogando ali com o seu time e experimentando a sua liderança também, né? Porque tem isso, cada líder é um líder. E só um ponto, assim, e mais do que isso, acho que a prática é muito importante, porque você consegue entender como tá a sua atuação junto ao seu time. Mas a gente não pode esquecer que existe uma questão de aprendizado muito importante. Então, se você estuda sobre o assunto, se você passa por programas de desenvolvimento em liderança, isso potencializa e acelera algumas competências que, na prática, também você não consegue desenvolver. Então, é um somatório dessas duas coisas, sabe? E pensando em diferentes líderes, né? Uma diferença aí de liderança. Quais que você acha aí que são as principais características de um líder? Bom, eu comentei aqui que, pra você ser um bom líder, né? Passa por você se desenvolver, né? Um programa de desenvolvimento, estudar esse tema, né? Se desenvolver, desenvolver essas competências de liderança e passa por colocar em prática. Só isso, se você te torna um grande líder. Na verdade, tem um passo antes, quando você tem um time, que são coisas meio que básicas, né? São coisas que vão te dar sustentação pra você conseguir performar, sendo um grande líder, estudando e colocando em prática. E tem muito a ver com a relação que você tem com o seu time. Não dá pra você ser um líder se você não tem uma relação de confiança com o seu time. Não dá pra você ser um líder sem você ter uma relação de transparência com o seu time. Não dá pra você ser um bom líder se você não tem o senso de equidade entre as pessoas. Então, você tem que ser um... Pra você se tornar um grande líder, você primeiro tem que ser aceito. pelo bando, pelo time, né? E pra você ser aceito, tem uma questão de respeito, tem uma questão de confiança, tem uma questão de alinhamento de valores. Então, isso são pontos que ajudam demais, e na verdade são extremamente importantes, na conexão com o seu time, pra você ter o time junto com você, que a gente chama, né? O time na mão. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, não adianta ser aquele líder que o holofote tá sempre no líder nas entregas. E aí, esse é um ponto muito importante, porque se você faz isso, você coloca em risco a sua imagem como líder junto ao seu time. Então, os louros precisam ser compartilhados nesse sentido. Então, quem fez ou entregou aquele projeto, as pessoas precisam saber que saiu desse colaborador, desse time, né? E não simplesmente o líder assumir esse ganho de louros aí sem envolver quem, de fato, colocou a mão na massa, quem fez o negócio acontecer. E a gente vê muito, né? Bastante nessa situação no mundo corporativo, né? Aquele líder que tem... Vou te falar, vou falar que é líder, vou falar que é chefe, né? Então, aquele chefe que tem aquele perfil centralizador, aquele cara que é tudo pra ele, porque ele precisa mostrar o resultado pra cima, só que esquece que quem construiu esse resultado tá embaixo. Então, esse chefe dificilmente consegue segurar um time muito bom. Ninguém gosta, né? Ninguém consegue suportar por muito tempo ser abafado das coisas que o colaborador faz. Então, eu acho que isso é um valor que eu, como pessoa, eu tenho, né? Então, eu trabalhei no mundo corporativo quando eu sentia que eu tinha problemas relacionados ou a falta de transparência, ou falta de equidade, ou de não compartilhamento, né? De um trabalho que eu fiz e que, na verdade, o chefe da área acabou recebendo os louros pra cima, né? É um negócio que desmotiva muito. Isso aconteceu comigo, acontece com um monte de gente e é um ponto de reflexão. Você compartilhar as vitórias, né? Ele é muito importante pro engajamento do seu time, pra manter a motivação lá em cima. É o que segura os melhores talentos com você. Então, são pontos que são extremamente importantes pra quem quer seguir uma boa liderança. E acho que pensando em um dos principais desafios do líder, né? Acho que essa pergunta que eu vou fazer é isso. Acho que é um dos maiores desafios que a gente tem aí como liderança. Como fazer uma boa gestão de conflitos? Essa é uma competência que ela é fundamental pro sucesso de qualquer profissional, seja no corporativo ou seja empreendendo. A gente nunca vai ganhar todas as batalhas, mas o nosso objetivo é ganhar a guerra. Então, saber dar concessão, né? Ou seja, abrir mão de algum ponto, em alguns momentos, pra trazer aquela outra pessoa pra perto de você, não deixa de ser uma estratégia pra você conseguir ganhar essa, conquistar essa guerra, né? Que a gente brinca de abatar ali guerra nesse sentido. Então, a administração de conflito, ela é, pra mim, é uma das competências essenciais pra um grande líder. Não existe um líder que não tenha a habilidade de conseguir chegar a um consenso num tipo de discussão, num tipo de um impasse. O grande líder consegue sair do outro lado, né? Ou seja, consegue chegar num consenso que seja bom pros dois lados. E eu acho que aqui tem uma questão, de novo, né? A gente falou muito de transparência, falou muito de confiança. A gente só consegue fazer uma gestão de conflito se o outro confia em você, se o outro entende que você tá sendo transparente. Porque se ele desconfiar desses dois pilares, provavelmente a solução do problema não vai conseguir ser solucionada, né? A gente não consegue ter um resultado positivo naquele conflito. Então, tem muito a ver na postura do líder, né? Tem muita gente que gosta de ficar fazendo jogo, né? Escondendo as coisas. Então, quanto mais transparente, claro que você vai entregar tudo. Às vezes você tem que fazer negociação. Óbvio que você não tem que entregar a sua estratégia de negociação. Mas você tem que ser transparente. Você precisa passar pro outro aquela confiança. Porque em qualquer conflito existe uma negociação das duas partes. E a gente só consegue chegar num consenso a partir do momento que as duas partes confiam entre si e fala, não, beleza, se você tá falando isso pra mim, eu confio em você. E, ok, eu topo essa solução. Então, nota que a gente tá falando muito de valores aqui. A gente tá falando de transparência. Tá falando de, mais do que transparência também, a confiança. Então, o que a gente tá falando é de relação humana. E relação humana, ela é muito importante pra poder conseguir ter esse jogo de cintura na questão do conflito. E vai ter jogo que você vai perder, porque você tem que olhar. Pô, será que vale a pena entrar nessa briga? Qual que é o custo-benefício emocional, financeiro, pra brigar com um negócio que é pequenininho, né? E você pode dar essa concessão nesse momento, pra lá na frente, uma coisa mais importante, você tá com essa carta na manga. Então, possivelmente, quando for pra um... Escolher as suas batalhas, né? Exatamente. Eu acho que, engraçado isso, mas tem algumas pessoas que tem, precisa ganhar o tempo inteiro, precisa ter a última palavra. E, assim, eu acho que é sábio a gente conseguir abrir esses tipos de concessão pra entender que a construção do maior que você quer fazer passa por isso, passa por você abrir mão hoje pra ganhar depois, né? Eu acho que a questão... E aí tem um pilar aqui, né? As pessoas falam, pô, precisa ser político, né? E é isso. Eu acho que política é você ter essa habilidade de conduzir o assunto pra chegar na melhor solução possível. E, de novo, com transparência, com confiança, né? Pra que essa relação não quebre. Porque, futuramente, se você for ter uma situação como essa, de conflito com essa pessoa, provavelmente você vai ter um problema. Você não consegue evoluir na discussão com ela. Então, isso é muito importante. Relações humanas servem pra tudo. liderança, gestão de conflitos. Nada melhor do que a gente ser cada vez mais transparente, cada vez mais passar esse tipo de confiança e credibilidade junto à pessoa que a gente está conversando. Perfeito. Eu acho que, na verdade, você já deu algumas dicas, mas eu vou perguntar. Não posso deixar de perguntar. Quais conselhos você daria pra quem quer se tornar um bom líder? A gente já pincelou algumas coisas aqui, mas eu gosto de falar que, pra tudo, líder trata relações, né? Líder significa que ele tem a responsabilidade de traçar o caminho de onde o time precisa chegar. E aí, assim, quando você trata de relações humanas, e aí a tratativa com um time ou a tratativa com um terceiro, por você ser um líder, eu sempre gosto de falar, e eu acho que vale pra tudo, a gente precisa sempre ter como prioridade é aquela história, né? Gente que gosta de gente. Entender que existe um outro lado, uma outra pessoa lá do outro lado que vai receber esse tipo de informação. Então, se eu tiver que dar um conselho em relação a esse ponto, primeiro, buscar o relacionamento transparente, direto, claro, com confiança, porque isso gera a credibilidade de um líder. Esse é um ponto. Segundo ponto, né? Se você não gosta de gente, vai ser mais difícil. Então, tenta criar os laços com o seu time. Isso vale não só com o seu time, a gente tava falando de administração de conflito, vale também de um par. Gere esse laço, né? Porque isso ajuda demais na condução que você precisa fazer como líder. Se desenvolva, né? Pensa em o que que eu preciso. Primeiro, faça uma reflexão do que que eu preciso me desenvolver. Eu acho que nada melhor do que feedback com o seu time pra identificar os seus pontos de desenvolvimento. Em cima disso, monte um programa, né? Monta uma forma onde você, um programa de desenvolvimento, ou se a empresa não te disponibiliza isso, busca você, né? Ser líder não é só bom pra empresa, né? É bom pra você como pessoa, bom porque você se desenvolve, cresce, te deixa mais, te deixa apto a assumir novos desafios, sendo um bom líder, porque você é lembrado. Então, não senta na cadeira e espera a coisa cair no seu colo. Busca aí processos de desenvolvimento em liderança. E conecte isso com o dia a dia. Um bom líder, ele delega, mas ele cobra. No sentido de cobrança, que é nada mais do que fazer uma checagem do que de fato foi combinado com o que está sendo feito. E todo mundo gosta disso. Não é que todo mundo... Ah, porque cobrar é chato. Não, as pessoas precisam disso. Até pro desenvolvimento delas. Se o negócio está acontecendo ou não está acontecendo, porque aí o líder consegue dar um feedback pro seu time. Isso é transparência, né? Você ser assertivo e você construir esse laço de confiança com o seu time, com o seu colaborador, te dá uma liberdade que você não fica constrangido de sentar com a pessoa e dar um feedback, né? Falar, pô, você é bacana aquilo que você fez, interessante. Tem alguns pontos que eu acredito que você poderia pensar no seu desenvolvimento, que é tal, tal, tal. Então, quanto mais você tem essa relação de confiança com o seu time, mais liberdade você tem pro crescimento, né? Pra dar esse feedback e principalmente pra gerar um crescimento também pro seu time. Todo mundo quer crescer. Se você não dá feedback pro teu time, como é que ele vai saber quais são os pontos que ele precisa desenvolver? Isso, de novo, é relação de confiança, transparência. Então, se você não faz isso, você tá negligenciando o crescimento do seu time. Então, isso é um negócio muito importante. Então, acho que esses são pontos muito importantes. E aí, assim, eu vou falar um pouco do meu dia a dia como líder, né? E aí, é muito... E aí, eu vou falar aqui por conta do meu perfil e da forma que eu construí na minha carreira e entendo que, pro meu modelo, é o melhor. Não significa que pra outra pessoa possa ser. Mas, eu sou uma pessoa que sou muito empreendedor. Sou uma pessoa muito empreendedora. Muito, muito empreendedora. Muito, né? E aí, o que acontece? Se eu sou um cara empreendedor, a liberdade, pra mim, é um valor muito importante. A liberdade pra pensar, a liberdade pra colocar as coisas em prática. Então, dificilmente, eu conseguiria ter qualquer relação de liderança com, sei lá, um chefe que fosse contra esse valor. E eu aprendi dessa forma. Então, a liberdade, ela é muito importante. Liberdade com responsabilidade. Eu sempre fui um cara muito obstinado por buscar os melhores resultados. Então, eu nunca negligenciei as minhas entregas. Então, eu conseguia combinar a liberdade com responsabilidade. E é isso que, dentro da minha liderança, eu acabo levando pro meu time. O que eu quero que meu time, e é o que acaba acontecendo hoje, eu dou uma liberdade para o meu time deles construírem, deles empreenderem nas áreas deles, sem precisar ficar no micro-gerenciamento. Então, eu acho que esse valor, ele é tão importante para mim, que é engraçado porque a gente trouxe algumas pessoas para o time e que hoje são diretos meus, que tinham experiências em outras empresas que o negócio era mais centralizado, que toda hora precisava fazer a validação, deu um passinho, precisava checar. E quando vem para a minha gestão que eu dou a liberdade mesmo e cobro o resultado de uma forma muito mais orgânica, se você estiver nesse sentido, cada um tem a sua responsabilidade como dono daquele processo, daquela área. E por vezes, eu tive situações que eu falei, putz, será que o Rafa está achando que eu estou indo bem, eu estou indo mal, porque ele não está muito próximo me dando direcionamento o tempo todo e tal? E é engraçado porque, como esse estilo de liderança que eu faço, ele implica numa curva de desenvolvimento dessa pessoa de uma forma acelerada, porque ela precisa aprender, ela precisa aprender no dia a dia, precisa aprender com os próprios erros, precisa aprender a empreender, né? E aí, eu só entro no circuito, eu entro no processo quando de fato faz sentido eu entrar. E é engraçado que quando a pessoa não tem essa vivência desse tipo de liberdade, acaba ficando meio perdida no começo e depois fala assim, nossa, entendi como funciona o negócio, né? E acaba entrando no jogo nesse sentido e a gente tem um ganho de aceleração no desenvolvimento dessa pessoa porque ela entende que a responsabilidade não é do líder, a responsabilidade é dela, de fazer aquilo que ela precisa entregar. Então, eu acho que liderança é um pouco disso, é você conseguir gerar esse relacionamento transparente com o seu liderado e dar espaço pra ele, né? Ninguém gosta de trabalhar sufocado, é claro, com responsabilidade, né? Ou seja, precisa ter checkpoints pra ver como é que tá evoluindo, né? Pra não ficar um negócio muito solto, mas o dia a dia, o pensar na solução tem que vir do seu time. E aí você pode fazer um alinhamento e fazendo justamente o processo de pontuar naquela discussão, ou seja, né? Que eu falo a crítica construtiva aí, né? Ou seja, você traz aí, o teu liderado traz a solução pra te apresentar, né? Ó, pensei, puta, pensei nisso daqui, vou fazer desse jeito, assim, assado, cozido e frito. A troca com esse liderado desse esqueleto de projeto montado, ela é fundamental também pro desenvolvimento dele, né? Você apontar e questionar alguns pontos ali dessa entrega ajuda demais no desenvolvimento desse liderado, porque tem, às vezes, assim, por mais que você dê liberdade, né? Da pessoa construir da forma que ela gosta de construir ou que ela quer construir, todo mundo tem um viés, todo mundo tem uma forma de pensar, né? E nesse momento, quando você traz pro debate, faz com que o seu liderado pense em algumas coisas que ele não viu, repense algumas coisas que ele acreditava que seria a melhor forma e que ele poderia revisitar e verificar se, de fato, é a melhor forma ou não. Então, essa troca, ela é muito importante, isso aí é uma construção do desenvolvimento do seu liderado e, mais do que isso, estreita a relação também com o seu liderado. Então, isso é um ponto muito, muito importante que eu acho. Acho que, no meu caso, né? Eu tenho um perfil de dar a liberdade com responsabilidade e eu faço esse tipo de checagem, né? Porque eu acho importante, não só pra estressar aquela solução, mas também de fazer com que o outro repense e veja se, de fato, aquela forma que ele pensou e materializou é o melhor modelo possível. Isso é desenvolvimento. Você tirar o outro da zona de conforto e fazer ele repensar é muito, muito importante, né? Então, então é um pouco disso, assim. Eu acho que o líder, ele precisa entender demais o seu time, precisa gerar esse vínculo, ele precisa estar preocupado no desenvolvimento do seu time. Eu acho que quanto mais você se preocupa com o time nesse sentido, mais você ganha o seu time para o dia a dia da operação, né? E tem que ser um negócio natural, né? Talvez no começo seja um negócio meio mecânico, porque se você não tem, a gente estava falando da liderança nata, né? Então, se você não tem um comportamento, uma personalidade nesse sentido, no começo pode ser meio forçado, mas com a prática vai se tornando um processo meio que natural, né? Como tudo na nossa vida, tudo que entra na nossa rotina, que a gente começa a aprender, lá na frente a gente está muito melhor em termos de entendimento sobre aquele determinado assunto. Então, é basicamente isso, acho que essas são dicas importantes, eu acredito que tem um espaço muito grande de melhoria nas lideranças tradicionais, que a gente enxerga no meio corporativo, eu acho que a liderança, ela pode ser inclusive em alguns momentos compartilhada essa responsabilidade para você ter o seu time junto com você. Muito bom, assim, obrigada pela conversa, você quer trazer mais algum ponto para a gente? Quer falar mais alguma coisa para finalizar, para encerrar? Acho que para finalizar aí, só reforçando, busque seu autodesenvolvimento, não espere o outro, não espere a empresa, não espere nada, se é para o seu crescimento, busca você, eu acho que é fundamental para o seu crescimento, não só profissional, mas pessoal, e cada vez mais fortaleça esse elo de relacionamento com o seu time e com seus pares, a gente vê situações que a construção de ponte também com seus pares, que é uma responsabilidade também da liderança, às vezes essa ponte está meio frágil, então cria esse vínculo, cria esse relacionamento, porque às vezes seu time vai depender do seu par e se você não tem um relacionamento alinhado com o seu par, pode gerar um problema na entrega de algum tipo de solução e consequentemente a gente entra num assunto que a gente já comentou aqui de gestão de conflito. Então quanto mais transparente for e melhor essa relação com as suas conexões e para baixo, para o lado e para cima, olhando o organograma, mais fácil vai fluir a sua liderança. Para mim, a confiança e você confiar num outro é um ponto que é fundamental em qualquer organização e para isso você precisa ter transparência, você precisa olhar um lado do outro, você precisa também saber acolher, saber abrir a mão. Então é pouco disso. Reflita sobre esses pontos, essas questões, busca seu desenvolvimento, aplique esse desenvolvimento no dia a dia, não adianta você aprender a não aplicar, trabalhe o feedback para entender onde é que você precisa se desenvolver junto com o seu time, com seus pares, quanto mais você tiver essa essa percepção do que você precisa se desenvolver. Uma coisa é você fazer uma autoavaliação o que você acha de você, mas é muito importante você conseguir ter na sua mão o que os outros acham de você, porque isso significa que você precisa desenvolver alguns pontos que você não está enxergando. isso é uma salada que você colocando para rodar no seu dia a dia, com certeza você tem um desenvolvimento maior e cada vez você vai ser o melhor líder. Muito obrigada, Rafa, acho que você trouxe pontos muito importantes, eu acho que de inspiração para as pessoas que querem se desenvolver, que querem crescer, que estão pensando em uma liderança e para quem já é líder, que eu acho que como você falou, a gente tem que estar buscando conhecimento e se desenvolvendo sempre. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Ceci, pelo convite e se precisar que eu volte aqui, é só me chamar. A produção deste podcast é da Prepara Todos, apresentação de Cecília Barsante, direção de Bruno Aranha, assistência de Hugo Bueno e de Vinícius Sobrinho, edição de Vinícius Sobrinho e arte de Jean Cache. Prepara Todos, minha atitude, meu sucesso. Meu sucesso.